Prosseguindo, aqui tá minha bonequinha articulada, que ajuda na hora de desenhar, você pode pôr na pose e desenhar. Aqui tem algumas tintas, vou abrir as coisas com a mão, aqui as tintas, aí voltando para cá, o meu copinho de limpar pincel, coloco água para fazer aquarela, para molhar e tal. Aqui são alguns chicletes, uma maquininha, aqui ficam alguns post-its e um marcador de página que eu fiz aqui, tem vídeo no canal, se não tiver eu vou colocar, é porque eu não lembro direito quais vídeos que eu coloquei, mas eu vou colocar o máximo de vídeo que eu puder, relacionado a essas coisas aqui. Enfim, aí aqui vem os post-its também, mais post-its que eu deixo aqui, aqui, aí aqui vem o wash tape, dois tipos de, dois não mais né, mas dois negocinho de acrílico de armazenar. ali atrás também é mais o wash tape, aqui é a minha maquininha que já tem vídeo no canal, esse é certeza, é uma impressora, tem vídeo no canal já. aqui tem um estojinho da estábio, das mesmas canetas que tem ali embaixo, esse é portátil né, melhor para carregar. Aí esse bicho maluco que tá aqui desde o Natal, eu resolvi deixar aí que eu achei bonitinho. Aí vamos para a parte de cima, parte de cima, uma vela, ali tem as canetas da Copic, Copic, sei lá como é que você fala, isso eu fiz também, já tem no canal, vai lá conferir nos vídeos. Aqui a minha Instax, que é a câmera de tirar foto instantânea né, tira na hora. Aqui tá alguns carimbos diferentes, eu vou fazer um vídeo depois para o canal para vocês virem. Vocês nem notaram que eu adoro essas latinhas né. Aqui ó, são carimbos, vou botar de cabeça para baixo, assim. Aí além de palavras e tal né, dia da semana e tal, tem desenhos. Aí você coloca, passa um negócio aqui, uma tinta e gruda na folha. Carimbo gente, normal. Diferente dos que você tá acostumado só porque tá a parte de borracha, mas funciona do mesmo jeito. Voltando para cima, aqui tem o washi tape. Vou tentar não balançar muito a câmera porque eu também fico tonta e sinto umas coisas ruins quando eu tô assistindo vídeo no YouTube e o pessoal balança. São várias o washi tape. Se vocês quiserem ver todas que eu tenho, comenta aí. Dá like no vídeo e comenta. Quer ver? Vou ir colocando alguns aqui para facilitar. Lá em cima eu vou ter que pegar uma cadeira. Já volto. Pessoal, eu esqueci de mencionar essa parte aqui que a gente tava. Tem uma caneta de vidro. Depois eu vou fazer um vídeo só com ela para vocês verem. Tem uma não, tem duas aqui dentro. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu deixo ela aqui porque ela é bem delicada. Então... Pronto. Tá lá. Na parte de cima tem o boneco. Outro boneco articulável. Eu fiz essa touca. Olha que maravilha. Para não passar frio na Irlanda. Esse também eu fiz. Eu gravei um vídeo, gente, mas não ficou tão bom assim o vídeo. Eu filmei errado. Então provavelmente não vai para o canal o vídeo. Mas depois eu vou fazer mais escultura. Vou até mostrar direito para vocês, já que ele não vai para o vídeo, tadinho. O vídeo não vai para o canal. Porque tá realmente... Filmou só a minha mão, entendeu? E aí depois eu vou fazer mais diferentes, diferentes escultura e tal. E gravo vídeo para vocês verem. Mas ficou assim. Esse é o Totoro. O Totoro. Aí aqui tem o meu bolo. Aqui embaixo é uma xícara. e é um bolo normal, né? Como aqui abre. É só girar. E é para fazer café e chá e colocar aqui dentro. De verdade mesmo, para beber. Aí aqui tem uma bolsinha. Com algumas canetas. aqui é a minha agenda. Eu posso fazer um tour depois mostrando e contando como que eu consegui essa agenda parecida. Parecida não, né, gente? Igual. Da mesma menininha aí, ó. Posso fazer um tour para vocês depois. Só que ela não tá escrito nada ainda. Eu tô pensando. Eu acho ela tão linda que eu tô pensando o que eu vou escrever ainda. Aí aqui é uma caixa de metal. Uma caixa de metal. Nossa, é muito, muito linda isso aqui. É a cara aqui da Europa. Uma neve com... Eu já vi, gente, raposa. Desse jeito aqui, ó. Pertinho de mim. Achei até que era um cachorro. Levei um susto na rua. Depois que eu fui me tocar que era raposa. Aí aqui tem algumas coisas que eu ainda vou usar. Mas da Midline. Da Zebra. Diferentes tons, né? Aqui é algumas coisas para poder dar... É... Gente do céu, o que é isso? É lápis e esfuminho. Algumas coisas para poder fazer desenho preto e branco igual tá aqui. Ah, tá aqui, gente. Vou mostrando o que que vem dentro. Borracha maleável. Aqui, carvão e dois lápis. É... E o esfuminho. Aqui é estoque, né? Porque eu gosto de deixar, às vezes, porque... Eu uso muito, então eu compro um desses para deixar guardado. E aqui é da Coindol. É aquelas que estavam ali, aqui. Só que aí algumas são repetidas. Eu resolvi deixar aqui. Que é tom de pele. Aí, como são repetidas, né? A gente usa bastante. E... É bom deixar uma reserva. Mas eu não sabia que vinham repetidas. Eu não ia prestar atenção no kit. Mas, por via das dúvidas, antes ter do que faltar. Aí, pessoal. Essa é a parte de cima que eu mostrei. A parte de baixo que eu já mostrei. Aqui também. A alça depois eu coloco lá em cima. Essa é para vocês verem mais ou menos a visão que fica. Gente, eu estou tentando ser bem rápida. Para não ficar um vídeo grande e chato. Aí, pessoal. Continuamos com o vídeo. Aqui é um espelho que eu fiz. Que eu achei bonito, né? Para poder ilustrar. Que antes aqui era tipo um cantinho do chá. Aquele bule lá de cima. Ele ficava aqui. Só que eu fui comprando as coisas de material de desenho. Eu fui ficando sem espaço. Então, eu tive que dar uma arrumada aqui. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. O que é que tem? Aqui tem alguns doces do Natal. Agora, nós... Eu estou em Março. Eu pretendo postar o mais rápido possível esse vídeo. Em Março. E... Ah, eu deixei aqui. Se eu quiser, eu venho e vou comer, entendeu? Aí, aqui. É... Um origami que eu fiz. Vou tirar aqui para facilitar. Aqui, o Van Gogh. Eu adoro ele também, né? Artista Van Gogh. Fuku Pop dele. Aqui é o washi tape dele. Do Van Gogh. Por isso que está aqui. Dos quadros dele. É... O principal é esse céu estrelado, né? Que é bem conhecido praticamente por todo mundo. E elas são assim. Gente, eu tenho muita washi tape. Se vocês quiserem vídeo, é só me falar. E compartilhe esse vídeo para as outras pessoas assistirem. Conhecer meu cantinho também. E você... Por favor. Você que não é inscrito, se inscreva. Para não perder. As reviews. As coisas que eu tenho aqui. Se não tiver review no canal, eu vou fazer ainda. Mais ainda. Aqui é um... É um estojo de... Uma latinha, né? De... De vários lápis de cor. 120. Aí aqui atrás é de outro. Tem 50. Aí aqui embaixo tem o da Carandache. O queridinho de todas as pessoas que desenham, né? O Carandache. Aqui embaixo tem da... Da Albert do Rei. Que é do... Da Faber Castel. A aquarela. Eu não vou tirar daqui, gente. Porque... Eu quero fazer review tudo. Para vocês direitinho. E alguns vocês já conhecem. É... Só para mostrar meu cantinho mesmo. Que eu acho bonita. Eu tenho orgulho de ter ele e tal. Enfim. Chega de falatórias aqui também. E aqui é... Eu acho que é a Artinfly. Que é essa marca. Que é tudo lápis de cor. Aí aqui tem mais uma latinha. Daquelas que eu adoro. Gente, eu coleciono. Isso aqui vem bolacha, biscoito aqui dentro. Tá vendo? É... E aí quando acaba eu gosto de guardar as coisas aqui. Dentro. Aí eu... Às vezes eu compro mais pela latinha do que pelo biscoito em cima. Aquelas. Aquelas. Aí passando dessa parte. Vamos descer. Gente, é muita coisa. Ai, deixa eu sentar. Aqui é a aquarela. Vou tentar rápido. Aquarela. Aqui é... Caderno de aquarela. Aqui é um sketchbook. Aqui é lápis de cor da Crayola 50. Aqui é aquelas... Canetas... Outline. Que é... Colorida por fora e dentro é prata. Vocês vão saber quando eu fizer a review. Alguns spoilers pra vocês também. Aqui tudo... Eu não vou tirar. É tudo aquarela. Posso fazer um vídeo se vocês quiserem também. Mostrando todas as aquarelas que eu tenho. São várias. São diferentes. É... E são diferentes. Essa aqui tem brilho. Aqui é a tinta gouache da Rime. Aqui também vai pra um vídeo. Que é um... É uma caneta diferentona. Esse eu não vou falar como é que é não. Porque... Pra fazer surpresa pra vocês. Vou fazer em breve esse aqui. Compartilha o meu vídeo, gente. Pra eu poder fazer. Pra vocês poderem ver. E eu ficar feliz com meus escritos. Meus novos escritos. Pra eu mostrar minhas coisas. Aqui é a caixinha da Reycala. Só que dentro dela tem muitos sketchbooks. No estilo desse assim. Dentro dela tem vários. Eu vou pôr na mesa. Aqui tem canetas. Caneta... Opa. Não tava filmando. Canetas. Canetas. Sketchbook. Aqui é uma bolsinha cheia de lápis de cor. Posso fazer um tour pelos lápis de cor também. Se vocês quiserem. Aqui é uma baguncinha. Isso aqui é de crochê ou tricô, né. Aqui. Que eu tô aprendendo. Não sei muita coisa. Sketchbook. Aqui é cheio de tinta variada. Vários tipos de tinta. Aqui é o meu... Meu fone. Da JBL. JBL. Ali é a tinta. Algumas tintas acrílicas. Bem diluídas, sabe? Da Licktex. Quase me saiu. Aí aqui embaixo... Não caia, por favor. Aqui fica algumas coisas de câmera. Gente, aqui é uma bagunça. Jesus Cristo. Ó. Paninho pra poder limpar meus pincéis. Papel. É... Pra poder limpar os pincéis também. E tal, tal. Vou mostrar o que tiver interesse aqui. Que for legal. Meu copo retrátil da Faber-Castell. Eu amo esse copo. Ele... Você empurra, ele vira um copo normal. Não vou empurrar. Aqui tem... É... Pincéis que colocam água dentro, né? Pincéis de aquarela. É... Aqui é Godet. O de trás é Godet. E esses são mais pincéis. Pincéis de marca um pouco mais... Relevante, né? Porque eles são um pouquinho mais caros. Eu deixo aqui. Porque lá no copinho pega muita poeira. Então... Eu prefiro deixar aqui. Porque eles são mais sensíveis. Aqui atrás... São pra lavar pincéis de maquiagem. Mas eu uso pra... Pra maquiagem e pra aquarela também. E... Ah... Tanto faz, né gente? É pincel. E precisa ser lavado. Aí descendo... Aqui é mais outro caos. Peraí que eu vou tentar me ajeitar pra não balançar. Ó... É que... São só bolsinhas, gente. Eu vou ir jogando assim... Por alto. Só pra vocês verem. Mas... Eu posso usar um tour por todas as bolsinhas minhas. Pra vocês verem o que que tem dentro delas. Vou falar mais ou menos aqui. Só pra vocês não ficarem perdidos. Ó... Essa tem fine lines. Que são aquelas canetas pretas. De fazer line art, né? É... Aqui... Vou jogando. Isso é um adaptador. Não interessa. Isso é cheio de agulha de tricô e crochê. Aqui tem um monte de caneta... Ó, gente. Eu vou... Eu dou essas pausas porque eu tô tentando lembrar. Desculpa. É... Mas... É porque o vídeo tá corrido. Eu não quero que fique muito grande. Já falei isso mil vezes. Mas... Enfim... Aqui... São aquare... É... Canetas aquareláveis da Ecoline. Aqui são mais pincéis. Isso aqui é um rolo cheio de pincel. Aqui dá pra ler um, ó. Vários tipos. E esses pincéis são mais finos. É pra detalhe. Eu deixo eles aqui também. Separei alguns pra usar e deixei a maioria aí. Aqui vocês já sabem o que que é. É pra fregar folha. Que eu não lembro. Clipe? Não. Clipe é outro. Aqui são canetas metálicas pra escrever em papel preto e tal. Branco também serve, mas preto é mais legal. Aqui eu nem lembro o que que tem. Tanto faz. Mais aquarela. Essa parece um transforme. Se você quiser ver, também comenta aí. Aqui são lápis. Dá pra ver, né? Lápis de grafite. Vários. HB e etc e tal. Aqui são lápis da Derwent. A bolsinha também é deles. Essa bolsinha é legal. Vou abrir rapidinho pra vocês verem. Olha. Ai, Jesus. Aqui é algumas coisas e lápis da Derwent. E a borracha elétrica da Derwent também. Ai. Aqui eu não lembro o que que tem. Ah, aqui é coisa de crochê também, pra fazer aquelas bolinhas de pompom. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês rapidinho. Ai. Ai. aqui. Essas assim. Vou fazer aqueles pompom. Aqui são algumas coisinhas também. Posso mostrar depois. Eu quero fazer um vídeo. que é sobre um tour pelas minhas... Ai, gente. Deixa eu ir mostrando aqui. A agulha também de crochê. Aqui algumas... Eu não vou nem tirar daqui. Algumas coisas assim. Tipo caneta. Essas coisas assim que eu menos uso. Aqui tem um monte de adesivo. Esse eu vou mostrar enquanto eu falo aqui. Mostrar por alto também. Eu quero fazer um tour sobre minha maleta de escultura. Se quiser, comenta aí também. Vocês nem vão lembrar o que comentar, né, gente? Depois dessa. Olha. Aqui tem carimbo. Ó. Já tá chegando o final o vídeo. Calma, hein? Não se estressem. Chegou até aqui. Vamos ver até o final. Aí são adesivos meio diferentes, né? É meio... Tipo um papel manteiga. Os papéis diferentes. Não é adesivo tipo lisinho, igual esse plástico não, sabe? Tem vários, vários aqui. Ai, tá acabando. Não se estressem. Um sketchbook. Aqui é outro sketchbook branco. Que é feito para marca-texto. Marca-texto? Markers. Marca-texto é outra coisa. Não tem nada a ver. Já tô endoidada. Aqui é a bolsinha que eu gosto de sair com ela com material de desenho. Ela é toda pra material de desenho. Oi, meu pé. Feito. Toda pra material de desenho e tal. Eu posso fazer um tour por ela um dia também. Mas, basicamente, eu vou colocando as coisas aqui. Um dia eu faço pra vocês verem. Nossa, quanta ideia de vídeo deu aqui. Eu vou ter que assistir esse vídeo pra me lembrar. E aí, pessoal? Aqui do lado, tá meio escuro. Mas, o que que acontece? Pra esse vídeo não ficar muito grande, eu vou fazer uma parte 2 dele. Que é só esse carrinho aqui, praticamente. Tá vendo? Que tem mais coisas aqui. Não vou dar spoiler. E tem esse também que eu quero fazer. Que ele é um negócio de... É que é uma escultura que eu tava tentando fazer. Isso é lixeira. Isso aqui é tipo um paninho umedecido pra limpar as coisas. É limpar a mesa. Esse aqui, galera, ele é um suporte pra poder pintar. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele também. Pode me cobrar aí. E... Acabamos por hora, né? Tem a parte 2 que eu vou fazer aqui. Certeza. Ah, eu esqueci de comentar. Isso aqui, ó. Isso é da boneca. Lá que eu mostrei pra vocês. Aqui tem mão. Tem computador. Mas engraçado. Acessório que vê. Pra ela ficar em pé. Ai, quase caiu Jesus. Ficar em pé aqui. Aí... Tem esse caderninho aqui que eu achei legal. Não reparem a bagunça que eu tava tirando pra mostrar pra vocês. Esse caderninho aqui. Que é de questões que você faz. Tem umas questões prontas. Aliás, você responde durante um ano. Aí depois você responde no próximo ano as mesmas questões. Daqui 5 anos você vê o quanto você mudou. E suas respostas, né? Como se fosse um túnel do tempo. Que eu acho que chama. Não, cápsula do tempo. Isso mesmo. Obrigada. Sei que lembrou. E aí, pra terminar, eu vou deixar uma deixa. Deixar uma deixa. Que isso. Atropelando o português. Que é essa maleta. Aqui é meu relógio. Não sei se eu comentei. Com o carregador que fica aqui. Tá. Sou meio doida, gente. Aqui é a maleta. Uh! Não pode ver! Eu quero fazer um vídeo especial pra essa maleta de... É... De escultura, gente. Aqui só tem coisa... Olha o piso. Aqui só tem coisa pra escultura. E aí, em troca, eu quero que vocês compartilhem. Pra poder... Pessoas... Mais pessoas. E trocar no português de novo. Para pessoas verem os meus vídeos. Que são interessantes. Eu acredito, né? Quero que vocês compartilhem com todo mundo que vocês conhecerem. No WhatsApp. E tudo. E... Com certeza terá. Não tô nem pedindo troca pra vocês compartilharem. Mas terá o tudo por essa maleta. E deixa um like pra mim, gente. Não custa nada. Não é, Van Gogh? Você acha que eles têm que compartilhar ou não o meu vídeo? Aí, eu concordo. Não é legal fazer arte? Aí, gente. E é legal assistir arte também? Tá vendo? Vou ficando por aqui. Obrigada por assistir meu vídeo. Desculpe. Esse caso ficou muito grande. Eu tentei ser breve. E beijinho. Até a próxima. Tchau, Van Gogh! Até então. Tchau, tchau.